Fala galera, eu sou o Locke e hoje estamos aqui com a atualização do mod Alex Mobis da versão 1.16.5 do Minecraft, mano. Basicamente, ele atualizou e tá trazendo novidades aqui para o jogo. Basicamente, se você não conhece o mod Alex Mobis, é um mod que adiciona animais e criaturas para o seu Minecraft, mano. Lembra muito o Mock Raiders quando foi lançado, porque cada criatura, cada animal tem uma parada legal pra você fazer dentro do jogo. Basicamente, galera, se eu acessar aqui o dicionário animal, a gente consegue ver todas as criaturas e todos os animais aqui que são adicionados. Eu falo que animais e criaturas porque podem ter animais que são existentes na vida como elefante e podem ter alguns animais que são criados pelo criador. Por exemplo, o Abutre das Almas. É um animal que não existe, mas tem aqui no mod. Então, por isso que eu falo que ele lembra muito o Mock Raiders, porque ao mesmo tempo que ele tem animaizinhos, ele tem também criaturas inventadas, mitológicas, sei lá, mano. De onde o cara tira essa pira pra criar, mano. Olha isso, mano. Tem o Buzzhole, aquele Pokémon, tá ligado? Aqui dentro do jogo. Olha que bicho irado, mano. Não parece aquele Pokémon, aquela Ultra Beast? Parece demais. Pra quem sabe de Pokémon vai entender o que eu tô falando. Então, hoje, mano, eu vou mostrar pra vocês a atualização, porque mudou muita coisa, adicionou muito animal novo. Muito animal novo não, mas adicionou texturas novas pros animais. Adicionou uma nova mecânica, itens. Então, é isso que eu vou mostrar. Já vai deixando o seu gostei aí embaixo e se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Eu sei que o YouTube não tá recomendando quando eu ativo o sininho, mas quando você tiver o sininho ativado, algum dia o YouTube vai te notificar vídeos novos exclusivos aqui do canal e você não vai querer perder. Bom, basicamente, também tá aparecendo pra você um card, porque eu fiz um vídeo de uma hora, mano, domesticando todos os animais aqui desse mod. Então, se você quiser ver tudinho, tá aparecendo aí pra você o card e vai lá assistir. Bom, galera, vamos começar aqui com a primeira atualização aqui, que é do Beija-Flor. Basicamente, o Beija-Flor era um animal que já tinha nas antigas versões, mas agora ele tá com outras skins variantes. Então, tem outras cores que você pode encontrar do Beija-Flor. Sem contar também que ele tem uma animação nova também, ele fica parado e fica meio que dando um beijinho na flor, né? Por isso que o nome dele é Beija-Flor. Esse animal aqui é muito legal, mano, muito da hora. Tem como você procriar, tem como você domesticar. E agora você pode perceber que tem algumas skins variantes mesmo. Tem um verde com detalhe, tem um verde mais claro. E outra coisa também que adicionou foi o alimentador de Beija-Flor, que você consegue fazer e colocar na sua casa. É basicamente aquele negócio que você vê em casa de tia ou casa de vó. Então, você coloca aqui, olha que bonitinho. Aí ele vai estar meio que vazio. Aí você pega um frasco de água e você consegue colocar água dentro do alimentador. Com isso, mano, tem uma animaçãozinha aqui bem legal, que é do Beija-Flor tentando beber água nesse negócio aqui. Porque pra quem não sabe, isso aqui, mano, é tipo uma flor, né? É meio que pra simular uma flor. Aí o Beija-Flor vem assim, ó. Mete a boquinha aqui, o biquinho, né? E bebe a aguinha. É muito legal isso aqui. O único problema é que eu já tentei fazer isso aqui aonde eu moro. Isso aqui não atraiu Beija-Flor não, galera. Atraiu morcegos. É, literalmente, tem um probleminha em botar isso aqui na cidade. Porque, literalmente, como não tem muito Beija-Flor em cidades grandes, né? Que eu moro no Rio de Janeiro, meio que atrai outros bichos indesizáveis. Mas é muito legal essa parada aqui. Você pode fazer. E eu achei muito bonitinho pra usar como decoração. Bom, galera, o outro animal aqui é a Orca, mano. Que a Orca agora tá com uma animação bem legal, bem nova. Que agora ela consegue utilizar o rabo dela pra te atacar, mano. Antes não tinha... Ó, ela pulando. Que linda. Olha que linda essa Orca, galera. Vamos bater lá daqui. Ó, vamos ver se ela vai bater. Ai, meu Deus. Vai matar. Ó, Orca. Tá louca? Tá louca, doidona? Tá louca, doidona? Galera, deixa eu comer uma maçã aqui dourada pra gente não morrer pra Orca, né, mano? Além dela ser um animal muito lindo e pular muito... Nossa, mano. Nossa, ela tá com novas animações mesmo. Tu viu que ela abriu a boca pra tentar me morder? Ô, Orca, tá louca, minha filha? Eu sou boazinha, sou bonzinho. Tá louca? Mano, ela vai me matar, velho. Essa Orca é muito poderosa, velho. Tá louco? Ai, meu Deus do céu. Mano, você viu que agora ela tem animação, tipo, tanto de bater com o rabo e tanto de morder. E é muito legal quando ela abre a boca, mostra os dentinhos dela e os dentinhos são mó afiadinhos, tá ligado? É da hora, mano. Tipo, da hora não, né? Tipo, é legal. Tipo, é da hora também, é da hora. Ela tá tentando me atacar ali. Eu vou comer mais maçã, galera, pra gente ficar com vida. Pra gente ver o ataque da Orca. Vai, Orca. Me ataca aí pra gente ver. Olha lá. Mostra o seu dentinho aí, sua doidona. Mostra os dentinhos logo. Vai. Eu acho que agora ela tá... Ô, tá banguela agora? Galera, por que ela não quer mais mostrar os dentinhos dela? Ela tava mostrando até agora, mano. Agora tá meio triste, né? Deve tá... Deve tá com vergonha. Vamos botar outra aqui pra gente ver. Essa outra vai morder a gente. Vamos pôr ela pra água. Ah, agora mostrou. Olha lá, ela abrindo a boquinha. Olha aí. Ó. Caraca, que legal, mano. A maçãzinha dela. Muito bacana essa Orca, galera. Muito legal mesmo. Ela vai tentar me atacar aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou sair de perto dela. Que ela me esquece um pouquinho. Bom, o outro animal aqui, galera, é o guaxinim. Que agora tem coisas novas sobre ele. Basicamente, agora tem como domesticar. Meio que já tinha, mas agora tá um pouco mais tranquilo pra domesticar o guaxinim. Eu vou mostrar pra vocês como que faz isso, que é muito bacana. Você vai precisar de ovo, mano. Literalmente, ovo de galinha é o jeito pra você domesticar o guaxinim. E o único jeito também de você domesticar é ele estando perto de água. Porque basicamente o guaxinim aqui no mod, ele vai limpar o seu ovo na água e vai comer. Então, somente desse jeito, você vai conseguir domesticar ele. Porque se você der o ovo pra ele longe de uma água, ele vai correr atrás da água e vai te esquecer, tá ligado? Então, você tem que estar do lado da água. Então, você tá aqui do lado da água, aí pega o ovo na mão, ele vai ficar implorando pra você. Falando aqui. Noquinhos, meu amor de Deus, eu quero um ovo. Aí você vai tacar o ovo pra ele. Ele vai escolher a água e vai limpar o ovo na água, mano. Olha essa animaçãozinha. Que legal. E depois vai comer e vai virar seu. É automaticamente na hora, tá ligado? E aí agora, galera, você consegue clicar com o botão direito e deixar ele te seguindo. Deixar ele te esperando, que ele fica meio que sentadinho, bonitinho. Ou ele vagando por aí. Eu vou deixar ele me seguindo, porque eu quero que ele volte aqui comigo. Vem. Vem, guaxinim. Ó, ele se senta nas portas, filho. Ó, bichão. Bichão é preparado. Ele é muito bonitinho, né, galera? Olha esse xixo aqui na época que é mais fofo que você já viu na vida de vocês, mano. Olha que coisa bonitinha, cara. Olha, não tem que percar aqui, guaxinim. Tá, agora vamos ver aqui, galera. Porque tem uma coisa legal também pra fazer com o guaxinim depois de domesticado. Bom, basicamente, se você matar ele, você consegue a cauda de guaxinim. Tem como fazer o boné de guaxinim. Mas não é isso que eu quero mostrar, porque isso aqui já tinha. Olha só, galera. Agora, tem como você usar tapete para colocar no seu guaxinim de roupinha. Mano, é isso que você ouviu. Agora, o mod adiciona essa possibilidade. Eu posso clicar aqui, ó, e eu consigo colocar um lencinho preto, mano, nele, mano. E pra tirar, você usa a tesoura, né? Então você usa a tesoura aqui pra remover. Tem como usar de todas as cores possíveis, mano. E ele ficar muito fofinho com essa roupinha, cara. Sério, sério. Que coisa legal que o cara colocou aqui, mano. Que coisa legal. Ó, dá pra você usar todas as cores possíveis aqui do mod, galera. Ó, vou deixar ele sentadinho aqui, mano. Olha que coisa fofa. Mano, se você ainda não deixou o seu gostei e agora você percebeu que vale a pena, clica aí embaixo, não demora nem 10 segundos. Clica aí, porque ajuda o canal pra caramba. É sério, de verdade. Clica logo. Bom, agora também, galera, vamos botar aqui todos os bagulhos no baú. Tem como domesticar a gazela, né? Eu ia falar o gazela, mas não é o gazela, é a gazela. Que pra quem não sabe, já tinha também a gazela aqui nesse mod. Mas agora é possível meio que você procriar a gazela com flor de acaça. Então você dá flor de acaça pra uma, flor de acaça pra outra. Elas vão namorar e vão ter um bebezinho. Vamos ver? O amor está no ar. Olha que coisa linda, cara. É um bebezinho gazela. E pior que tem mó cabeção. Olha a andandinha ali. Oi, bebê gazela. Tranquilo, como vai ser? Ela está de boa. Está de boa, bebê gazela. Mano, é muito legal. Muito legal essa possibilidade de você conseguir procriar os animais aqui dentro do jogo. Antes não tinha essa possibilidade. Lembrando que esse item aqui, flor de acaça, você consegue dropando das árvores de acaça do peão de savana. É um item muito raro. Então é bem difícil de encontrar. E também é um item que você consegue domesticar o elefante, pelo que eu estou lembrado. Bom, agora vamos para o próximo animal aqui, que é a lagosta. A lagosta não mudou muita coisa. Ainda tem a cauda de lagosta aqui crua. Tem a cauda de lagosta cozida. Tem também como você pegá-la com um balde de água. Mas agora parece que tem umas skins variantes muito raras. Antes já tinha a lagosta azul e a lagosta vermelha azul, né? Que é aquela meia meio. E já era muito rara. Está vendo a azulzona aqui que existe na vida real? Tem vários aquários que tem lagosta azul. E tinha a vermelha com a azul, que também existe na vida real. Mas agora, mano, tem a pequena chance, 10%, de vir uma preta bolada, mano. Eu não sei se vai vir aqui, porque... Eu já usei todos os ovos, é provável que não venha. Vou botar no game mod aqui e copiar o ovo, galera. Para a gente colocar um monte de lagosta mesmo, porque eu quero que venha essa preta. Olha, ó, já veio uma rara aqui, hein? Uma dourada, hein, mano? E tem a preta, galera. Ó, aqui azul com vermelho, que já tinha também nas antigas versões. Mas tem essa preta, mano, que é muito rara. Tipo, 5% de chance de aparecer no seu bioma, mano. No seu Minecraft aí da vida. Mas eu queria encontrar, mano. Eu queria encontrar, tipo. Mas aí, como é muito rara, de acordo com a week do mod, estava, tipo assim, extremamente rara. Muito rara. Rara, rara, rara. Rara, muito rara, raramente. Você vai encontrar. Então, eu acho que realmente é rara, porque olha o quanto eu spawnei aqui. E não encontrei. Só encontrei a dourada também, que é um pouco rara. E nada de encontrar a preta, mano. Mas, enfim. Tem aí. Eu sei que tem, porque estava dizendo lá que tinha, né? Então, vai ter. O problema é que realmente é muito difícil de encontrar. Olha a quantidade de lagosta que eu spawnei aqui. E não encontrei, galera. Mas temos aqui várias variações de cores. Já mostrei ali uma variação nova, que é a dourada. Que antes não tinha. Bom, agora temos aqui o crocodilo, que tem uma nova animação também, para você pegar ele. E agora, aparentemente, se você usar um escudo contra ele, ele fica atordoado. É uma nova mecânica e uma nova inteligência artificial que o cara colocou aqui dentro do mod. E também, se você matar ele, você pega esse cama de crocodilo e consegue fazer um peitoral de crocodilo. E tem também o ovo do crocodilo que você consegue encontrar no chão. É bem legal esse ovo aqui. E se você pular em cima dele, você quebra, mano. É muito da hora. Mas, ó, vamos colocar um crocodilo aqui perto da água, para a gente ver ele no habitat natural. Olha que coisa louca. Ele está com uma nova textura também. Ó, está gerando que nem um flint and spline, né? Vamos colocar aqui o escudo, galera, para a gente ver se realmente é verdade. Vou comer uma maçã dourada também, para a gente não morrer de primeira. E vou... Calma. Vem. Me morde, que agora eu estou protegido com o escudo, filho. Eu não sei se ele ficou atordoado, mas ele fugiu de mim agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó, ganhou um progressionalizado. Carnudo. Ó lá, ele está tentando me morder. Ele não consegue, galera. Ó lá. Ó lá. Ele fica atordoado mesmo. Olha lá. Está vendo a animaçãozinha na cabeça dele, galera? Aquilo ali é meio que a animaçãozinha de cartoon. É como se ele realmente estivesse atordoado. É como se ele tentasse me morder, eu colocasse o escudo na frente, aí ele toma uma escudada na cabeça, tá ligado? Ele meio que desiste, ó. Vê, ó. Ó lá. Que da hora. Agora ele me pegou. Ai. Ai, eu vou fugir. Mano, ele me pegou agora. Mas é muito da hora essa animaçãozinha realmente do... Eu te vi, Guaxinim. Eu te vi você roubando, Guaxinim. Não fiz que eu não te vi, não, porque eu te vi você roubando. Você estava roubando ali, né, Guaxinim. Ô, você deixou teu amigo vir aqui roubar? Você deixou teu amigo vir aqui roubar? É isso mesmo? É isso mesmo? Ó lá. Tá roubando. Para de roubar, ô bicho lazarento. Para quem não sabe, galera, o Guaxinim, ele rouba... Ele rouba baú, mano. Ele rouba baú aqui dentro do jogo. Mano, esse crocodilo vai ficar me enchendo o saco. É isso mesmo? É isso mesmo? Vou ter que ficar me protegendo aqui. Alma. Deixa ele a todo lado. Ai! O problema é que eu não posso deixar ele me morder, mano. Se ele me morder, já era. Ô, Guaxinim, dá para você parar de me roubar? Por favorzinho. É tipo assim, eu posso te pedir esse favorzinho? Eu não vou te dar maçã não, Guaxinim. Não vou te dar maçã porque você fica me roubando. Você não merece. Estou brincando. Merece sim. Pega a maçãzinha aí e come para você ficar... Olha o outro pedindo ali também, mano. Guloso. Tá, galera. Agora vamos aqui para a mosca que mudou também. Olha, estava comendo larva, safado. A mosca agora, galera, está com uma nova textura. Então vamos ver. Ah, realmente. Ah, mas eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Eu preferi a textura antiga da mosca. Na minha humilde opinião, estava mais bonito antigamente. Se você não lembra, viu meus vídeos antigos aqui do mod Alex Mobs no canal. É só você entrar no canal e escrever Alex Mobs Lock. Ou é só você escrever mesmo no YouTube, na pesquisa. Alex Mobs Lock Minecraft. Aí você vai conseguir encontrar os vídeos antigos. Eu achava que a mosquinha era mais bonita. Mas, de qualquer forma, ela mudou aqui. Mudou para uma nova textura, né? Para mim, para pior, mas mudou. Pelo menos mudou. É bom que atualiza as coisas. Bom, agora temos aqui a barata também. Galera, que mudou a textura. Vamos ver como ela está. Mudou mesmo, galera. Está um pouco mais magra. E, de acordo com eles agora... Está bem diferente a barata, na verdade. Está bem diferente mesmo. Tá, para quem não sabe agora, a barata também tem esse negócio aqui. que a gente consegue colocar nela. Vamos ver se vai estar funcionando nessa nova atualização das baratas. Para quem não sabe, isso aqui é tipo um easter egg, ó. Ah, está funcionando, galera. Desafio concluído da Mariachi. Está funcionando, mano. Olha que legal. Dá para até colocar um chapéuzinho nas baratas, galera. Olha... Pega lá. Deixa o gostei, galera. Mano, é muito da hora, né? Aí, depois, para você mandar ela parar... É só você clicar com o botão direito nela... Que você consegue remover o maraca, né? A maraca, que é tipo aquele negocinho que o pessoal do México tem. Mas vou colocar aqui num buraco, galera. Para a gente ver os detalhes mesmo da nova barata. Porque ela mudou muito mesmo. Ela está um pouco mais magra também. As perninhas delas estão diferentes. Ela mudou bastante. Para quem lembra da antiga versão, mudou realmente a textura. Cara, tu não vai parar de roubar os itens, não, lazarento. Mas mudou muito mesmo, galera. Agora, bora para o próximo animal aqui, que é o urso pardo. Que também dá para domesticar com salmão cru. E para utilizar favos de mel, você consegue deixar ele um pouco mais manso. Para você domesticar mais rápido. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz. O urso pardo também mudou a textura. De acordo com a wiki do mod. Tipo, mudou tudo, tá ligado? A textura, a animação. Realmente mudou. Ele está com uma cara mais de bobo. Na minha opinião, está tipo mais fofinho também. Vamos aproveitar e vamos domesticar ele. Para ver se está a mesma coisa, galera. Vamos pegar aqui um salmão cru, né? E vamos pegar aqui o favos de mel. O legal também desse mod é que quando você taca favos de mel para ele, ele está tentando pegar a colmeia lá, galera. Eles gostam do mel da colmeia lá. Está uma briga. Olha lá. Quebrou, mano. As abelhas ficam putas com ele, mano. Vai tentar morder ele tudo. Olha lá. Que da hora, mano. Que legal, cara. Muito legal esse mod. Eu vou aproveitar esse outro aqui, que está um pouco longe das abelhas. E vou tacar aqui mel para ele, galera. A gente taca mel primeiro para ele. Para ele ficar com a boquinha cheia de mel, tá ligado? Meio que para você convencer. Agora está com uma nova textura também, com a boquinha de mel ali, ó. Está diferente da antiga versão. E depois você taca salmão para você conseguir domesticar ele, galera. Literalmente, essa é a maneira mais fácil de você ter um urso pardo no seu mundo aí do Minecraft. Ó, está vendo que está saindo umas partículas ali? Tá ligado? Demora um pouquinho. Você precisa tacar mais de um salmão. Ele é meio guloso, mano. É um urso, né? Um urso come bastante. É uma que não dá. Não dá para dar só um para ele, não, ó. Vamos lá. Agora domesticamos. Agora a gente consegue montar no urso, galera. Olha que legal. Só que o problema é que ele é muito lento, mano. Muito lento mesmo. Tipo, não dá para ser mais rápido. Estou clicando aqui no espaço. Não vai não, mano. Essa é a velocidade máxima que o urso consegue alcançar, mano. Você consegue também clicar a shift com o botão direito para ele ficar paradinho. Agora dá para ver bastante que ele mudou mesmo, mano. Ele está mais magro na cabeça. Na antiga versão ele era mais largo. Lembra comigo? Ele era mais largo e tudo mais. Mas agora ele está um pouquinho mais magrinho na cabeça e ficou mais achatadinho. Sei lá, podemos dizer assim. Bom, agora temos aqui, galera, a gaivota, que é um animal novo aí que foi adicionado nessa última versão, que é esse animal aqui. Basicamente, ela tem várias coisas legais aqui que eu vi na Wiki. Primeiro que ela vai roubar a tua comida. Pode estar no inventário. Pode estar em qualquer lugar no inventário que ela tenha chance de roubar a tua comida. Segundo, que ela é muito boa para achar tesouro. Se você tiver um mapa do tesouro dentro do Minecraft, ela vai te ajudar a te mostrar o caminho, se você der uma comida para ela. Então é muito legal isso. Eu não tenho um mapa do tesouro aqui. Mas olha, ela roubou, tá vendo? Ela roubou a minha comida, olha lá. Que malandroca, mano. Ela pegou, olha lá. Pegou a minha maçã, mano. Que safada, velho. A outra aqui pegando o peixe, galera. Ela fica com o peixe na boca. Tipo, ela é mó gulosa, tá ligado? Ela vai vir catar o alimento mesmo, olha lá. Ela vem para pegar, filha, olha lá. Que da hora, mano. Muito legal, né? Muito legal essa animaçãozinha. Tipo, o que eu acho legal não é nem em quesito das modelagens dos animais, que são bem simples. É igual a inteligência artificial. O jeito que o cara conseguiu fazer dentro do Minecraft, mano. Parece muito mesmo uma atualização do Mide, tá ligado? Oficial. Olha lá a gaivota doidona. Olha lá a doidona. Tá loucona, filha. A filha, olha lá. Tá loucona. Então essas aqui foram as gaivotas. Bom, outro animal também que mudou foi o rajadante. Que pra quem não sabe, era aquele inimigo que você podia encontrar no deserto e conseguir pegar um olho de rajadante pra fazer esse item aqui, que é o sopradoma. Que é basicamente o item que fica soltando vários furacãozinhos, tá ligado? Bem legal. Mas agora, o rajadante, ele tem várias texturas. Se eu colocar aqui... Eu vou colocar no game mod, galera, pra gente não ser atingido. Se eu colocar aqui no bioma de planície, ele vai ser dessa forma. Se eu for pra outro bioma, por exemplo, esse bioma aqui, que é o bioma do Grand Canyon, podemos dizer assim, ele vai ser vermelhado. Se eu for pra outro bioma, ele vai ter outra cor. Então cada bioma que ele spawnar, ele vai ter uma variação de cor, tá ligado? Olha que lindo aqui. Não, aqui não mudou muito não. Aqui ficou normal, galera. Só mudou aqui mesmo que ficou vermelho, ó. Vermelhão, tá ligado? Fica parecendo aquela areia vermelha do Grand Canyon. Muito da hora essa parada do rajadante. Que eu acho que é assim que se fala. Basicamente, ele é uma criatura inimiga que você vai encontrar. Ele usa esses poderes de vento pra tentar meio que te matar, né? Mas ele não é tão difícil de matar, não, galera. Ele é bem tranquilão. É um mob bem fácil até. Ele não é um boss nem nada. Bom, agora temos aqui o Mosco Distorcido. Essa criatura aqui, ela é muito forte. E agora ela tá diferentona a textura. E tanto também na arma dela, que tá diferente, mano. Olha a textura da arma dela. Tá vendo? Mas é legal essa arminha aqui, né? Você consegue atirar. Difícil acertar aquela gaivota ali, mas consegui. Olha que da hora, galera. Você pode atirar aqui nos outros, mano. Com a arminha. Olha que bacana a animaçãozinha. Muito legal, né? Bom, ele é muito forte. Esse animal aqui é muito forte. Então eu não vou colocar no Survive, porque senão eu vou morrer. Mas olha como ele é. E olha como ele tá nessa... Ó, já pegou o urso, mano. Olha lá. Já tá sugando o urso, olha lá. Olha lá, galera. Sugando o urso. Pra quem não sabe, ele pega os animais e tenta sugar. Porque ele é um mosquitão da dengue. Imagina que ele é um mosquitão, tá ligado? Então ele pega tudo que ele vê pela frente e tenta sugar o sangue. Ele é um mosquito carmesim modificado. Ele vai matar o meu guaxinim. Ele matou o meu guaxinim, mano. Ele mata tudo que ele vê pela frente, velho. Olha lá, ele quebra tudo. O bicho é realmente muito forte. Tem muita vida e muitos poderes. Olha como ele chegou rápido ali pro outro animal. Caraca, mano. Eu gostei dessa gaseira, hein? Nossa senhora. Meteu o pé o mais rápido possível. Caramba. Que bicho rápido, galera. Olha lá. Ele vai o mais rápido pros animais, mano. Ele vai matar tudo. E ele parece muito um pokémon. Parece, galera? Ele parece demais aquele pokémon bujô ali, mano. Parece demais, mano. O cara se inspirou com certeza. Olha isso. Ele não morre não, mano. Ele vai matar os outros animais. Eu vou deixar ele matando os outros animais. Porque não é problema nenhum, tá ligado? Não é problema meu. Cada um cuida da sua vida. Bom, agora temos aqui o tubarão cobra. Também que é muito legal. Se você matar ele, você consegue pegar o dente serrilhado de tubarão. Fazer um escudo das profundezas. Tem como você pegar ele também com um balde de água. E temos ele aqui, né, mano? Que é basicamente um tubarão bem legal. Meio que cego. Um tubarão cobra, mas o nome mais legal que se encaixaria era tubarão cego. Porque o olho dele, você vê que é um olho cinza, tá ligado? Parece que ele realmente não enxerga. Bom, galera. Essas foram as atualizações, tá ligado? Mudou a textura desses animais todos. Mecânicas, animações. Então eu mostrei tudo aqui, de novo, do mod Alex Mops. Se você gosta muito desse mod, desse gostei, que toda vez que tiver atualização dele, eu trago aqui no canal. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, eu falei tchau. Fui, falou. Fui, falou.